Salam alaikum pessoal, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Vamos lá, gatos no Egito Antigo, os companheiros selvagens que se tornaram deuses. Vamos saber essa historinha. De animais selvagens a criaturas divinas, os gatos no Antigo Egito, eles tinham um papel importante. Já há milhares de anos, olhem só. O amor especial dos antigos egípcios pelos gatos é muito conhecido. Admirado pelas suas habilidades de caça, a elegância do felino, alcançou um status divino de Deus. Pinturas luxuosas em túmbros, estátuas imponentes e joias, todas desenhadas, intrincadas, mostram o grande carinho dos egípcios antigos por gatos. Na terra dos faraós, os gatos eram mimados, respeitados. Eles viam os animais com outros olhos, muito mais do que hoje em dia. E eles eram totalmente protegidos. Embora os assassinatos que havia de rituais, desses felinos, dos gatos sagrados, fossem permitidos, se você matasse um gato sem razão, você era sancionado. Você seria punido com severidade. E o culpado seria sentenciado de morte. Pois é, já naquela época. Mata um gato e você é morto. Durante séculos, os gatos no antigo Egito, eles tiveram a sua posição sempre exaltada, registrada por fontes antigas. Temos papiros, temos desenhos em tumbas e temos também até cemitérios de gatos que foram encontrados. Os governos mudavam e o animal continuava a ser venerado. Mas o que eles viam no gato? Como eu já expliquei aqui uma parte, eles viam ele com uma elegância e acabaram dando a ele certos poderes. Somente com a chegada do cristianismo, o gato foi perdendo essa posição de mito de Deus, não é? Porque o cristianismo não venera esse tipo de coisa. E então foi perdendo o cristianismo, o gato perdeu esse estatuto de divindade. Mas com a chegada da idade moderna agora, o domínio das redes sociais, da comunicação de alta velocidade, restaurou o status do gato, permitindo então que o felino fosse o centro da sociedade novamente e as pessoas começaram até a ter gatinhas em casa agora aqui no Egito. Enquanto os gatos no antigo Egito tinham esse estatuto elevado, eles não eram domesticados, né? Eles não eram domesticados antigamente. Depois que eles começaram a ver, assim, algumas habilidades e até fenômenos do gato, ali, na parte do nilo, começou então a haver essa domesticação do gato. Em vez disso, os registros antigos da domesticação do gato dizem que vem do Oriente Próximo, na área conhecida como Crescente Fértil. A região toda aqui das Arábias, né? Foi aqui que surgiram algumas das primeiras civilizações humanas. Então, a primeira revolução agrícola transformou os caçadores, coletores em fazendeiros. Então, as pessoas começaram a produzir, a cultivar a agricultura, à volta do nilo, à volta de vários outros rios, braços até do nilo, e passou dessa vida de nômade à fixa. E, com essa mudança, foi acompanhada de novas tecnologias também. E foi surgindo, então, as primeiras populações, as primeiras cidades. O desenvolvimento das cidades, dessas civilizações, trouxe estoque de alimento, né? E, então, o que que traz também? Quando a gente começa a estocar alimento e a ver muitas pessoas numa comunidade, começa a ver ratos, né? Trouxe ratos e muitas pragas na cidade. Foi aí que o gato entrou em cena. Porque o gato teve aquele papel de que, tornando-se, então, parte inseparável da história humana, ali, juntamente com a criação de uma sociedade, de uma cidade, veio... o gato veio fazer parte dessa sociedade. Atraídos pelos roedores, os gatos selvagens locais se infiltraram nas primeiras aldeias agrícolas e eles foram reparando, foram reconhecendo o seu valor. Os humanos começaram a tratar bem esses recém-chegados que foram ficando, porque viram que deixavam os restos de comida para eles e incentivavam eles a ficar, porque eles acabavam com as pragas e, praticamente, os ratos também foram embora. Havia, muito menos. Lentamente, o gato se acostumou com os humanos. Então, no entanto, o felino astuto nunca deveria ser totalmente domado. Eles tinham essa ideia. Porque ele precisava continuar sendo um pouquinho selvagem, ao contrário dos outros animais domésticos, como o cachorro. O cachorro era diferente, né? Agora, o gato não dava para domar completamente, mas dava para ele cultivar ali aquela amizade. Em vez disso, os gatos, então, no antigo Egito, eles se domesticaram decidindo se deveriam pular no colo dos humanos ou não. Eles sozinhos acabaram. Eles, às vezes, não sabiam, mas estavam ali fazendo um grande favor aos humanos, né? A evidência mais antiga dos gatos e humanos, vivendo juntos, assim, já como domesticados, em estreita companhia, vem da ilha do Chipre, que não é muito longe daqui, onde os arqueólogos desenterraram um túmulo de 9.500 anos de idade de um gato, gente. Um gato malhado pré-histórico. Ele foi enterrado junto com o seu dono. No entanto, o gato alcançou o seu status mais alto, além das margens dessa ilha do Chipre, na terra dos faraós. Ele veio parar aqui e aqui. Ele foi sendo cada vez mais elevado o seu estatuto, só até chegar a Deus, o Deus-gato. Quem é o nosso Deus-gato? O gato, provavelmente, chegou ao Egito a bordo de antigos navios comerciais, por volta de 2.000 a.C. Embora, de acordo com outras teorias, o gato do antigo Egito fosse uma ramificação do gato selvagem africano nativo, que se chama Felis Silvestres Líbica. Esse gato selvagem que já havia aqui na África, dizem que ele também foi domesticado, que não foi só esses que vieram dos navios que chegaram aqui. Esse felino foi domesticado pelos agricultores locais. Então, a vida egípcia antiga dependia da inundação do Nilo, que fornecia a terra arável necessária para o crescimento de populações. Então, o Nilo transbordava e trazia um solo mais fértil. Os gatos mantinham as colheitas vitais, porque ficava mais a salvo dos roedores. Não havia fertilizante naquela época, assim, nem pesticidas, né? E tornou-se um objeto de admiração. E aí o gato começou a ser admirado. Olha, com o gato perto a gente não tem ratos, né? Então, não está claro quando os gatos domésticos apareceram mesmo aqui no Egito. Mas os arqueólogos encontraram enterros de gatos e gatinhos que datam do ano quase 4 mil antes de Cristo, aqui no Egito. No entanto, os gatos não apenas comiam os camundongos e ratos, não é? Mas eles também matavam cobras, muitas delas venenosas. E isso também foi louvável, porque os gatos... E escorpiões. E os gatos, então, eles mantinham uma certa proteção ao humano, mantendo as pessoas, então, seguras, né? Os antigos egípcios, eles também admiravam outras qualidades do gato. Não só essa de caçador, dos roedores, de proteção de animais perigosos, como cobras e escorpiões, mas eles viam no gato aquela qualidade de cuidado da mãe com seus filhotes, não é? Numa postura graciosa, ele amamentando os seus filhotinhos. Então, eles achavam o gato um animal fértil, né? Então, uma das primeiras representações artísticas, assim, o afresco encontrado numa tumba de um oficial egípcio aqui, Baquet III, que foi datado do século XXI a.C., ou seja, quase uns 3 mil anos atrás, antes de Cristo, mostra um gato enfrentando um rato no campo. Então, ele tem esse desenho na tumba, provando o papel vital do animal em manter as colheitas seguras. No entanto, a partir de mais ou menos 1450 a.C., o gato começou, então, a ser mostrado com bastante frequência nas cenas das tumbas, especialmente em Tebas, a capital egípcia, que é lá embaixo, que era lá embaixo em Luxor. Capital egípcia durante a era do novo império. Então, começou a haver desenhos de gatos por toda parte. O famoso afresco do túmulo de Nebamun, por exemplo, mostra um gato lindamente pintado atacando pássaros, ou seja, caçando, não é? E eles comem os pássaros até hoje aqui no Egito, acompanhando o seu dono em uma cena de caça das aves, não é? O gato malhado de 3.500 anos, ele é retratado com tantos detalhes nessas tumbas que ficou marcada a história do gato. É interessante. Vocês que um dia virem ao Egito, vocês vão reparar muito esses desenhos. As cenas do túmulo mostram essa mudança, passando de cenas externas, de ambientes, pronto, lá de fora da casa, para ambientes de dentro da casa, domésticos, mais íntimos, onde o gato está sentado perto do dono, embaixo da cadeira do dono, não é? E nos lembra o novo papel do animal, o animal domesticado, que passa a ser tipo um amigo ali, né? Um mascote em casa. As pinturas egípcias antigas também tinham significados simbólicos. Por exemplo, o gato era frequentemente representado sob a cadeira da esposa, ou seja, por baixo da cadeira da esposa do faraó, simbolizando fertilidade e feminilidade, porque ele era elegante, o gato é elegante, não é? E a fertilidade, ele amamentando seus filhotes. Então, eles achavam que o gato tinha esse poder também, né? De transmitir essa fertilidade. Então, eles sempre desenhavam, às vezes, por baixo da cadeira da esposa. A melhor evidência para esse forte vínculo entre os gatos e os seres humanos, você consegue ver em um dos primeiros sarcófagos de gatos registados. O mais conhecido desses caixões de estimação pertencia a um animal de estimação real. Por volta de 1350 a.C., o príncipe Tutmés, filho mais velho do faraó, Amenhotep III, ele enterrou o seu mais querido felino em um sarcófago de calcário. Então, tinha a tumba do faraó e tinha ali a tumba também, a tumba, né? O sarcófago do próprio gatinho, todo de calcário, lindamente decorado. Tamiu, é o nome que significa agata, é retratada como qualquer outro nobre, falecido, respeitável. Ele foi enterrado com nobreza, igualzinho os faraós, com honras e pompas e com todos ali os detalhes e o nomezinho, tudo ali, com... Sabe? Tudo escrito. Então, com uma mesa de sacrifício à sua frente, cheia de carne e outros sacrifícios. Ou seja, eles tinham o hábito já de enterrar os faraós com comida que pudesse ser usada no futuro, na vida futura. E eles fizeram a mesma coisa com o gato, botaram até a comida ali pro gato. Então, Tutmés, ele fez tudo o que pôde pra garantir que Tamiu, que era assim o nome do gatinho dele, que era a gata, tivesse uma vida após a morte digna. A inscrição no sarcófago diz assim, orgulhosamente, eu mesmo estou colocado entre os imperecíveis que estão no céu, pois eu sou Tamiu, o triunfante. Ou era gato ou era gata, né? Mas as traduções, muitas vezes, a gente não consegue distinguir se era gato ou era gata. As cenas da tumba confirmam ainda mais o estatutos elevado do gato nas famílias nobres, que mostra os gatos vestidos de ouro, gente. Pois é, os gatinhos aqui dos faraós não eram assim coisa pouca, não. Estavam vestidinhos de ouro e comendo nos pratos dos seus donos. Então, já é muito antigo essa história de vestir gatinhos, né? Não é só de agora da era moderna, não. A gente agora veste por causa do frio, por várias outras razões, às vezes quando eles estão doentes, mas na antiguidade já gostavam de decorar o gato todo de ouro. Os egípcios, eles tinham apenas uma única palavra para gato, felino, não é? É, mil, é quase como o som que eles fazem de miau, né? Então, mil ou meet, que significa literalmente aquele que mia, é aquele que mia. Então, algumas pessoas, bom nome para os vossos gatinhos no futuro, meet, meet, é nome árabe, é nome árabe não, é nome egípcio. Algumas pessoas até receberam nomes de gatos, incluindo o faraó Pami, que significa tom cat, se a gente fosse aquele que pertence ao gato, né? No caso Bastet, que era a deusa gata, que a gente ainda vai falar um pouquinho. A deusa felina, então, egípcia, mais famosa era Bastet. Aquela gata preta que vocês costumam ver, não é? Muitas vezes nas casas das pessoas e em todos os lados aqui no Egito você vê essa gatinha. A deusa felina egípcia, mais famosa, ela tinha uma conexão especial com os outros gatos. Ela é um membro importante do panteão de deuses egípcios, né? Bastet era reverenciada como uma deusa, a deusa da maternidade, fertilidade do lar. Assim como a mãe gata que mantém os seus gatinhos seguros, Bastet, a gatinha preta que a gente conhece, ou às vezes toda adorada, ela era considerada a protetora da família. Ela mantinha a casa a salva de espíritos malignos e doenças, especialmente doenças que afetavam as mulheres e as crianças. E era uma divindade invocada também durante o parto. Então, além disso, a gata, que foi depois transformada num deus, a Bastet, desempenhou esse papel todo, tanto na vida e depois na vida após a morte. Então, todos eles foram representados também, os sarcófagos, quase todos têm, na vida após a morte, que eles teriam todos os benefícios da deusa Bastet após a morte, que seria a fertilidade, a dama do lar. Então, os antigos egípcios, eles usavam amuletos até de gatos para invocar a proteção e a benção de Bastet. Inúmeras esculturas de gatos, então, foram feitas em sua homenagem e dadas para oferendas votivas na esperança de que a divindade respondesse às orações. Então, é assim, ela era adorada mesmo. O pessoal oferecia coisas, oferecia as próprias... É como as velas, hoje em dia, ofereciam as imagens dela na esperança que a divindade então respondesse às suas orações e eram dadas como forma de gratidão pelas orações respondidas também. Os templos, então, dedicados a Bastet, eles estavam muito localizados em todo o Egito. Eles abrigavam e cuidavam de centenas de gatos. Então, esses templos, eles levavam até os gatos para lá. Então, o maior desses templos está numa cidadezinha chamada Bubastis. O maior dos templos da deusa gato é Bubastis. que se significa Casa de Bastet, localizada, então, no delta do Nilo. Ou seja, ali, já depois do Cairo, onde se abre até Alexandria, o rio Nilo faz isso tipo um leque. Então, chamamos o delta. A partir do novo império, a cidade de Bubastis, então, ela cresceu em popularidade, transformando o templo em um dos locais sagrados mais importantes aqui do Egito por volta de 450 a.C. Ora, estamos aproximando da era de Cristo. Heródoto, ele escreveu, descreveu, Heródoto veio até aqui, Heródoto grego, descreveu um ritual para Bastet. Ele escreveu e levou lá para a Grécia e depois isso se espalhou pelo mundo. Como é que era esse ritual? Então, como era? Com centenas de milhares de peregrinos bebendo grandes quantidades de vinho em homenagem à deusa, dançando e celebrando em êxtase. Claro, eles até ficavam meio bêbados, né? Porque também tinha aqui não só o vinho, mas a festa da cerveja. Essa natureza orgiástica parecia um pouquinho todo mundo livre, leve e solto ali, do festival anual que se fazia em Bubastes, nessa cidade, em homenagem a essa gata, gata-deusa Bastet, provavelmente ela refletia a fertilidade dos gatos e do seu comportamento específico durante a época do acasalamento. Então, praticamente, eles imitam um pouco os animais, não é? São épocas em que o homem ainda imitava bastante o que o animal fazia nas suas festas. Então, mais uma vez, os antigos egípcios mostraram respeito à deusa do gato, imitando os felinos sagrados. No entanto, como todo gato, Bastet tinha o seu lado mais sombrio e violento também. O felino, ele tem um lado manso, mas ele tem um lado... Então, a deusa poderia rapidamente se transformar em uma criatura aterrorizante, punindo o ofensor da maneira mais horrível. Então, a deusa tinha os dois lados. Uma das piores maneiras de ofender a deusa era machucar um dos seus gatos. Então, eles tinham isso. Quem machucar um gato está machucando a deusa. Então, a deusa viria com todas as suas pragas em cima de você. Infelizmente, teve um enviado romano que visitou o Egito em 59 a.C., bem perto do nascimento de Cristo. Não levou isso a sério, essa história de matar um gato aqui no Egito. e o que ele fez? Ele cometeu um crime mais hediondo para aquela época. Ele matou um gato. Era um vira-lato ou um felino do templo? Nós não conseguimos saber. Mas, sabemos o destino do infrator romano. de acordo com Diodorus Siculus, um outro que estava, uma multidão de egípcios furiosos logo se reuniu ali conforme viram que ele matou o gato, unidos para o seu desejo de vingar o felino morto. Nem mesmo o faraó conseguiu salvar o infeliz da sentença de morte. Pois é, esse romano perdeu a vida porque matou um gato. Isso está provado, tá, gente? Isso é tudo coisas que quem vier estudar arqueologia aqui, estudar nos museus, vocês vão encontrar todas essas histórias. Então, embora a matança não autorizada de gatos fosse proibida, milhares, olha só que coisa estranha, era proibido matar gatos, mas, ao mesmo tempo, milhares de felinos, eles eram mortos ritualmente. Por causa do ritual, eles eram mortos em um dos muitos templos de Bastet. Quando eles tinham os festivais deles e mesmo por causa das grandes oferendas que eles faziam, muitos gatos eram mortos, mortos mesmo por causa desses rituais. Então, existiam lugares no terreno ali do templo que eles criavam especialmente animais para serem usados como oferendas. Então, eles não só ofereciam objetos, comida, como às vezes também eles sacrificavam gatos para os deuses e para a deusa Bastet especialmente. Então, os gatos eram sacrificados no antigo Egito, eles eram depois mumificados e enterrados nos cemitérios próximos dedicados à deusa. Os cemitérios de gatos, eles cresceram a tal nível que as escavações do século XIX revelaram inúmeras múmias de gatos foram encontradas. E a partir daí já temos encontrado várias e não parou até hoje. Sempre vai se encontrando um gatinho ali embrulhado junto dos seus donos. Ou porque era mascote da família ou porque foi dado como uma oferenda. os antigos egípcios eles mumificavam inúmeros gatos até que criaram o primeiro cemitério de gatos. Pois é, conhecido no mundo. Foi um dos primeiros lugares onde teve o cemitério de gatos foi aqui no Egito. Um cemitério quase de dois mil anos que abriga em grande parte gatos usando coleiras de ferro e contas. Ou às vezes até de ouro. Muitas das múmias elas foram cuidadosamente embrulhadas com coberturas ornamentais na cabeça. Sempre tinha decorações. Outros foram envoltos em estátuas de gato especialmente feitas com sarcófagos decorados. Ou seja, parecia uma estátua mas lá dentro estava o gato todo embrulhado e tal. Ainda colocavam aquele sarcófago e virava uma estatuazinha. Assim como o amado que eu falei aqui o amado gato de Tutmesk é Tamil. Tamil, venha cá Tamil. Essas descobertas eram tão comuns que os britânicos olha só os ingleses lá começaram a exportar múmias porque eles chegaram aqui encontraram aquele cemitério aí eles começaram a exportar múmias de gatos para a Inglaterra. Olha só a quantidade era tanta que eles levavam para a Inglaterra nos navios para usar como fertilizante. Uma vez houve um carregamento desses de mais de 180 mil múmias em um único carregamento. Eles iam usar para fertilizante também naquela época umas ideias meio estranhas mas tudo bem. Nem todos os gatos eles sofriam o destino violento antes de sua mumificação. Havia gatos no antigo egípcio que poderiam ser enterrados com seus humanos né? Muitas vezes eles esperavam o gato morreu e eles enterravam depois junto com o túmulo ou gatos então poderiam ser de acordo com o livro dos mortos que os proprietários acreditavam que se reuniram com seus fiéis protetores na vida após a morte então por isso eles eram mumificados junto com os donos outros então como eu ia dizendo enterravam os seus amados companheiros em cemitérios dedicados a animais de estimação não de oferenda mas de animais de estimação onde os arqueólogos então encontraram restos de gatos bem cuidados que muitas vezes eles morreram por causa natural não eram sacrificados Heródoto então na sua visita aqui ao Egito ele registrou a tristeza causada pela perda de um animal de estimação ele fala nas suas escritas que ele viu o sofrimento dos egípcios depois que um gato morria de morte natural todos os membros da família raspavam as sobrancelhas em sinal de luto olha que curiosidade essa vocês não sabiam fiquem até o final outro relato também nos fala dos egípcios presos em um prédio em chamas que salvaram seus gatos antes de salvarem ou tentarem apagar o fogo de se salvarem eles acabavam tem relatos de incêndio onde eles foram salvar os seus gatos e quase podiam ter perdido a sua própria vida em vez de apagar primeiro o fogo eles foram salvar os seus gatinhos em 525 a.C. o rei persa Cambicés II ele atacou o Egito para tomar a cidade Pelússium uma cidade chamada Pelússium aqui no Egito uma posição chave ali no delta do Nilo lá depois do Cairo quando você vai para Alexandria que o rio se abre em leque e aí esse astuto governante decidiu explorar a maior fraqueza do inimigo os persas cercaram vários animais incluindo gatos na frente de linha da batalha pintaram gatos nos seus escudos também e isso daí porque os soldados egípcios quando viam os felinos ali retratados nos escudos e todos eles ali perto deles eles não conseguiam atacá-los porque para eles o gato era Deus então os soldados egípcios com medo de ferir os felinos sagrados e ficar com a ira da gata abastete que era a deusa a deusa gata vai me punir ofereceram então pouca resistência acabou permitindo que os persas tomassem a cidade olha só perderam uma batalha por causa de gato somente então com a chegada de Alexandre o Grande e a fundação de Alexandria o Egito voltou a ser uma potência mas aí já não pertencia que aos egípcios os romanos invadiram e o Egito ficou na posse de Roma então os ptolomeus eles governaram como os faraós de antigamente e continuaram a seguir os costumes egípcios ptolomeu era irmão de ali irmão da Cleópatra e tal mas ele acabou sucumbindo ali aos romanos mas ele seguia ainda as tradições dos antigos egípcios e o culto de Bastete atingiu um pico de popularidade no governo dos ptolomeus então como colonos com os colonos gregos e romanos juntando-se aos nativos na adoração dos felinos então essa adoração a deusa grega a deusa a deusa gato foi se espalhando em algumas terras como Chipre então de novo ali Grécia e etc até os romanos que ocuparam então o Egito no ano 30 a.C. eles continuaram a reverenciar os leões em miniatura porque também há uma mistura em uma época em que misturam gatos com leões e para eles vem todos da mesma família somente então como eu tinha dito no início com a chegada do cristianismo e seu estabelecimento como a principal religião do império romano no século no século quarto depois de Cristo pôs fim a essa antiga tradição de adoração de gatos por causa da deusa gato e o medo da deusa e etc então eles foram privados os gatos de seus estatutos elevados como um deus os gatos no antigo Egito eles eram mais uma vez animais domésticos humildes protegendo os humanos de várias pragas então foi apenas esse o estatuto que eles continuaram não continuaram com aquela história de adoração aos deuses nem fazer oferendas nem matar gatos nem fazer cemitérios de gatos os animais mumificados eram comprados pelos visitantes dos templos vocês acreditam que além deles serem mortos para oferenda eles ainda tinham visitantes que chegavam ali e compravam aquela múmia do gato e em segundo os ofereciam para os deuses eles às vezes não matavam os gatos mas eles até vendiam já múmias de gato prontos para você oferecer aos deuses ali no templo então da mesma forma que as velas hoje em dia oferecidas nas igrejas eles tinham as múmias de gato para vender para os visitantes que viessem ao templo e quisessem fazer uma oferenda então os egiptólogos eles também sugerem que os animais votivos mumificados eles deveriam atuar como mensageiros entre a pessoa na terra e os deuses e é isso por hoje espero que vocês tenham gostado hoje vocês ficaram sabendo um pouco do como o gato realmente aqui é tratado vou deixar aqui para vocês as imagens e tudo mais as referências estão na descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe nos comentários e vamos lá você também gosta de um gatinho? o que você pensa do gato? como é o seu? você tem um gato de estimação? por que o seu gatinho ele é tão mimado? conta-me aí nos comentários aqui nós temos também uma pessoa em casa que ama gato mas depois nós vamos tratar do gato para o islamismo por que maior parte hoje evita então os gatos em casa talvez vocês até já tenham ouvido falar um beijo até a próxima fiquem com Deus tchau